Olá, amadas! Tudo bem com vocês, meus amores? Bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal E no vídeo de hoje eu venho trazer produtinhos aleatórios que eu amei usar no mês de abril, assim Foram os meus favoritos no mês real E assim, temos maquiagem, perfumes, produtos de banho, hidratante corporal, palhetinhas de make Enfim, gente, tem de tudo, tá bom? E eu espero muito, muito, muito que vocês gostem do vídeo de hoje Se você, assim como eu, é uma apaixonada por esse mundo da perfumaria Você tem que ser inscrito aqui no canal Se inscreva e ative também o sininho de notificações Pra você sempre ficar por dentro de tudo que eu posto por aqui Chega nesse vídeo deixando o seu likezinho do amor, dessa forma você me ajuda muito E me segue lá no meu Instagram que eu vou deixar passando aqui pra vocês Fez tudo isso, então vem comigo Bom, gente, vamos lá, vamos começar Primeiro, eu quero falar que eu não sei nem do que Mas eu acho que primeiro eu vou começar com maquiagem Eu comprei essa palhetinha aqui nesse mês de abril Que é da Nina Secrets, inclusive estou usando ela hoje, tá? Nos meus olhos Essa aqui é a palheta purple Eu, particularmente, não sou muito de maquiagens em tons frios Então quando eu lanço essa palheta, eu confesso pra vocês que eu não me interessei muito Mas nesse mês agora, que mudou o ciclo recentemente Ela tava na metade do preço E eu sei que a marca da Eudora é uma marca que eu gosto muito Da Nina Secrets, então, nem fala Eu amo os produtinhos dela, então eu decidi investir No geral, não são cores assim que eu costumo usar muito Mas são tons muito lindos Eu amei esse tom de prata Eu amei esse tom de rosa Rosa mate Eu amei esse tom aqui, ó, que eu estou usando Nos meus olhos No geral, eu gostei muito dessa palheta Eu fiquei muito surpresa Uma qualidade excepcional E assim, é legal também ter esses tons diferenciados Pra fazer makes mais diferentes, né? Eu gosto, assim, de tons brilhosos Mas no geral, tons brilhosos mais claros Sabe? E eu gostei muito dessa maquiagem Então fiquei muito surpresa com essa palhetinha Porque fugiu um pouco, assim, de tons que eu costumo usar De tons que eu costumo comprar Enfim, eu gostei muito O preço maravilhoso Então com certeza, essa palhetinha foi uma das minhas queridinhas Do mês de abril Próximo produtinho que eu estou amando usar É esse corretivo aqui Da Ruby Kisses Eu nunca testei Não que eu me lembre Nada dessa marca De maquiagem Mas eu amei esse corretivo Que é esse nome aqui, ó Under Eye Corrector Mas, gente, esse corretivo A minha cor é a cor 15, tá? Esse corretivo Ele é maravilhoso Eu estou usando ele hoje E ele deixa sequinho Não acumula O cheiro é meio forte, assim Tem um cheiro de tinta de parede Mas, assim, gente Eu amei esse aplicador grandinho dele Ele corrige muito bem as olheiras E vira um dos meus queridinhos Eu já estou louca pra comprar mais tons Desse corretivo Que eu fiquei muito apaixonada mesmo, tá? Viram dos meus queridinhos da vida Eu amei muito esse corretivo E super indico pra vocês A minha cor é a cor 15 Mas como eu estou levemente bronzeada Eu já estou perdendo pouca cor Ele fica um pouquinho claro pra mim Ele fica o tom certinho da minha pele, né? Natural, da cor normal Mas, assim, eu estou usando ele hoje Ele não está branco demais Pelo contrário Eu achei que ficou ótimo Enfim, eu amei esse corretivo Ele é um dos meus queridinhos Não só do mês, mas da vida Vou mostrar de forma aleatória mesmo Agora vamos para o perfume Gente, esse lançamento Radiante Girl Blush Da Primacial Inspirado no Good Girl Blush Está muito perfeito Muito perfeito Eu amei Amei esse perfume, gente Muito bom Muito parecido com o importado, tá? Que é o Good Girl Blush O perfume que está super comentado Super famosinho Inclusive lançou aí recentemente A versão Elixir Que eu já estou louca pra experimentar Esse aqui é inspirado no Good Girl Blush tradicional, tá? E assim, gente, eu amei Sério, que delícia de fragrância A inspiração está muito bem feita Primacial vocês compram com desconto lá no site É só finalizar sua compra Para você aplicar o cupom EDUARDA Que você já garante aí com desconto, tá bom? E eu amei esse perfume, gente Amei muito, muito, muito mesmo E super indico pra vocês Fixação maravilhosa Projeção maravilhosa Tem um cheirinho assim Um floral rosado E ao mesmo tempo Abaulhado, cremoso Tem muito cheiro assim De menina rica e vaidosa Sabe? Ai, gente, eu amei De verdade Super indico pra vocês O Good Girl Blush É só vocês entrarem lá no site Da Primacial E quando vocês finalizarem a compra aí Você coloca esse cupom Que aí você vai pagar mais barato, tá bom? Primacial envia pra todo o Brasil O Parcela no Cartão Um site muito confiável Que eu amo E super recomendo pra vocês Próximo queridinho aqui, gente Foi esse My Lips Choco Da We Pink Tem muito cheirinho de chocolate Muito mesmo Eu adorei ele Porque ele não é aquele gloss babento Às vezes eu uso tons de lip tint Que são muito rosa E muito forte, né? E eu acho que esse aqui dá uma quebrada Sabe? Naquele vermelho todo Naquele rosa todo E fica uma cor tão linda Gente, eu amei esse gloss Amei mesmo E ele fica com aquela boquinha de pão doce Sabe? Ai, gente Eu amei esse gloss da We Pink Super indico pra vocês Inclusive teve o lançamento aí Do My Lips Cherry Né? Já comprei, tá? Tô esperando chegar Comprei o lançamento Comprei o lançamento também Do Poreblex Malve Tô só esperando chegar Pra depois fazer resenha pra vocês Mas eu amei Esse My Lips Choco Ele dá uma leve ardidinha Assim, mas Super tranquilo, tá, gente? Em comparação a outros Que tem essa proposta De dar volume E aumentar a boca Não acho que aumenta não Eu só acho que ele deixa a boca bem Sabe quando você tá com a boca meio ressecada? Enfim, eu acho que ele deixa a boca bem linear assim, sabe? Eu acho que deixa a boca bem coberta Tipo um blur Eu acho lindo Próximo produtinho aqui Aleatório Esse aqui é de cabelo É esse óleo disciplinante Que é da Lowell Lowell Não sei como se fala Eu não sei se isso aqui é um W Ou se são dois Vs Não sei, tá? Mas esse óleo aqui Capilar, liso, mágico Enfim, gente Eu amei esse óleo Eu amei Amei Eu já quero litros disso aqui Olha o meu, gente Tá um dedo já usado Eu uso isso aqui literalmente todos os dias É aquele óleo finalizador Que não deixa o cabelo Encebado, emplastado Porque tem óleos que você passa E parece que fica aquela coisa grudenta, sabe? Meu cabelo tá oleoso Esse aqui, ele nutre assim, sabe? Ele deixa na medida certa Às vezes eu até peso um pouquinho a mão E ele não deixa meu cabelo encebado Com aquela aparência de cabelo sujo, grudado Não, gente Ele deixa o cabelo muito lindo Muito brilhoso Sela todas as pontinhas Tá? Deixa um brilho espelhado perfeito Ele tem um cheirinho muito agradável também Eu tô completamente apaixonada nesse óleo Ele tem um preço super justo Eu paguei o meu, se eu não me engano Uns 30, 35 reais por aí Eu acho o preço super tranquilo Pra qualidade Sério, é muito bom, tá? Super indico esse óleo de cabelo Pra você que compra óleos aí Pesa os seus fios Esse aqui não pesou nada no meu cabelo, tá? Super indico pra vocês Próximo item aqui de make também Que é esse lip stain Rosé Da Natura É como se fosse um lip tint Gente, eu amei esse produtinho, tá? Ele dá aquele tonzinho assim Ele é como se fosse um lip tint Mas ele tem um certo brilho Não transfere Mas ele dá aquela boca Como se você tivesse passado um góis Beleza? Mas ele fica muito lindo na boca Eu não sei explicar, gente Pra vocês esse produto Mas é como se fosse um lip tint brilhoso Tá? Brilhoso assim De acabamento Que eu digo E deixa a boca muito linda Esse tom rosé Deixa a boca tipo Tonzinho natural, sabe? Como se sua boca fosse linda E saudável Mas ele deixa aquele tonzinho de boca Assim, de saúde, sabe? Eu amei Amei esse produtinho Já quero os outros tons Mas esse tom rosé É o meu favorito Dá vontade de comprar Mil produtinhos desse Pra usar sempre E fora que ele tem essa embalagem Bem pequenininha assim Ele dá pra colocar na bolsa Enfim, incrível E assim, você tira isso aqui, ó E esse aqui você já consegue Aplicar na boca toda E ainda sobra Porque ele fica com o aplicador Com esse acumulozinho aqui, ó Tá vendo? Isso aqui, gente Rende muito E assim, eu amei Amei muito, muito mesmo A boca fica linda Linda, linda, linda Enfim, surpreendi pra vocês Esse aqui é o batom Labial gel lip stain Ó Muito lindo mesmo Amei Próximo produtinho Que eu amei também, gente Foi esse delineador Em glitter Da Lina Secret Lançou aí essa semana E, gente Já chegou E eu já tô usando Eu estou viciada Em aplicar aqui, ó Bem abaixo E bem no cantinho interno Dos meus olhos Eu não sei se vocês conseguem Reparar, mas dá um brilho Assim, sutil E tão fofo Eu amei O único detalhe É porque ele tem um dosador Ó, deixa eu mostrar pra vocês Que é bem pequenininho Então, às vezes, eu sinto Que isso fica meio que Não sai tanto assim Eu prefiro que o dosador Fosse um pouquinho mais aberto Mas, às vezes É proposital Pro produto Não secar rápido Eu não sei qual foi o objetivo Mas eu sinto que, às vezes O aplicador Sai pouco produto Tá? Mas, no geral É um produtinho Que eu amei Deixa um brilho lindo Lindo, lindo Nos olhos Eu tava louca Pra um delineador É de glitter, né? E eu amei esse aqui De verdade Super indico pra vocês Se vocês gostaram Desse acabamentozinho aqui, ó Eu tô usando sempre Com esse produtinho E, assim Super indico de verdade Eu sei que tem um precinho Não tão barato, né? Isso aqui vai por volta De R$55,00 por aí Mas eu amo a linha Lina Secrets E eu amei esse delineador Já tava louca por um E esse aqui, com certeza Vale muito a pena Ele tem uns tons De brilho Que é meio dourado Meio rosado Arrocheado Não sei se vocês conseguem ver É uma mistura, assim Muito linda E eu super indico Esse lançamento aqui Da Lina Secrets Tá bom? Próximo produtinho Que eu tô usando muito também É um lip tint, assim Um pouco suave Sabe? Mas eu gostei do tonzinho dele Que é esse aqui Da Oboticário Que é novo também Comprei recentemente Esse aqui é o vermelho Tá? O tom vermelho Que é o batom líquido É um lip tint Isso aqui fica bem translúcido mesmo Mas eu achei muito fofinho Muito fofinho mesmo Esse produto Eu tenho malia de tirar tudo, tá? Gente, ignorem É muito fofinho esse tom Que fica na boca Fica bem natural Não fica aquele tom vermelho Muito forte Porque às vezes tem lip tint Que fica tão forte Que parece o batom E esse aqui tem aquele tom De boca natural Sabe? De boca saudável Da boca da Bela do Crepúsculo Ele é tipo assim Eu amei esse produtinho De verdade Ele não fixa muito Enfim Mas eu amei o tom Sabe? Eu amei porque ele é translúcido Não é aquela coisa forte Que parece que você aplicou Batom vermelho Muito lindo mesmo E quando eu misturo Isso aqui Com esse gloss Da We Pink Amor Que coisa mais linda do mundo Eu amei essa combinação E super indico pra vocês Tá bom? Outro produtinho aqui Outro gloss Que eu tô viciada Desde que chegou É esse aqui da Natura também Natura vocês encontram Com a Vera Bento Tá? Eu vou deixar o link Do Espaço da Verinha Aqui no primeiro comentário fixado E o nosso cupom do momento É do Ardamaio Beleza? E esse cupom Ele sempre vai mudando Mas eu sempre vou atualizando vocês Esse gloss aqui da Natura Gente É o Rosé Radiance Eu não era muito chegada Aos glosses da Natura não Mas aí eu fui numa loja Na Natura mesmo E eu vi esse gloss E na hora que eu vi Eu falei Gente, eu quero Aí eu fui lá E encomendei no Espaço da Verinha Porque a gente paga bem mais barato Né? E gente Ele é maravilhoso Também não é aquele gloss Babento Ele tem uma certa partícula De glitter Mas muito suave É uns glitters assim Dourados E também fica muito lindo Em cima de lip tint Eu tô amando fazer Essa combinação aqui, ó Sempre isso aqui Fica na minha bolsa Eu estou amando Literalmente E fica a combinação Mais perfeita do mundo Esse gloss Ele é muito lindo Vou passar um pouquinho Aqui pra vocês Olha isso Olha que cor fofa E eu já tô com várias camadas aqui Ó Ai gente Tudo pra mim Tudo pra mim mesmo Eu amei esse gloss E super recomendo pra vocês Próximo item aqui Agora vamos voltar para os perfumes Né? Porque a gente vai fazendo assim Essa mistura Próximo item aqui Que eu amei Foi essa espuma De banho Flor de cerejeira Da Marrogane O lançamento aí Desse mês de abril Da Marrogane, né? Essa espuma de banho Eu amei o perfume também Mas eu sinto uma certa diferença Entre a espuma de banho E o perfume, tá? A espuma de banho, gente Tem gira de perfume importado E é tão gostoso E eu sinto que a minha pele Fica perfumada Com esse sabonete Gente, é tão gostoso Eu já tô louca Pelo hidratante corporal Dessa linha Eu quero porque eu quero hidratante Tá? Gente, é muito cheiroso Mesmo E qual perfume do Eu tenho cheirinho Dessa espuma de banho O Rosé Goldélia Da Bulgari Quando eu senti Esse sabonete aqui Eu tava Que perfume é esse? Depois eu lembrei Que era esse E aí eu usei os dois Essa semana E, gente Eu voltei a amar esse perfume Ai, gente, sério Ele é tão gostoso Porque, tipo assim Na época que eu ganhei Esse aqui Esse aqui eu ganhei De um amigo Da família Que ele mora na Suíça, né? E quando ele veio pra cá Ele trouxe pra mim Aí, beleza Ele trouxe pra mim Sendo que na época Que eu ganhei esse perfume Eu não tinha muitos perfumes Na minha coleção Eu não era colecionadora Eu tinha os meus perfumes, né? Tipo uns 10, assim Mais ou menos Que eu gostava de usar Enfim Sempre gostei de andar perfumada Mas assim Eu não era colecionadora Como eu sou hoje em dia E aí eu comprei ele E eu tinha poucos perfumes Então eu usava pouco Sabe? Não é agora que eu tomo Um monte de perfume Enfim Eu usava pouco Então muitas das vezes Eu deixei de usar esse perfume Embora eu amava o cheiro Com medo de acabar Porque eu pensei assim Quando isso aqui acabar, gente Eu vou conseguir comprar outro Porque essa marca é muito cara Né? E assim Cada vez fica mais cara ainda Aí eu ficava economizando o perfume Ficava usando outras coisas, né? E aí Essa semana Eu voltei a usar esse perfume Tipo Não que eu voltei Porque eu nunca parei de usar Mas assim Às vezes a gente dá prioridade Para outros perfumes Aí eu usei esse perfume Essa semana E gente Que delícia De fragrância Desci um dedo aqui Dois dedos Um dedo e meio Para usar Ai gente Esse perfume tão bom Eu vou juntar dinheiro Eu vou comprar outro frágil Quando esse aqui acabar É um cheiro tão gostoso Ai Paz Eu usei esse aqui para dormir Tá? Porque eu sou dessas E aí Beleza Eu passei para dormir E no dia seguinte Eu estava projetando Projetando E eu sempre achei esse perfume fraco Mas eu me surpreendi Porque no dia seguinte Eu acordei projetando E às vezes eu uso bombinhas Aí no dia seguinte Eu não estou sentindo cheiro de nada E esse aqui Eu estava sentindo cheiro Em mim E eu amei Essa combinação Eu amei esse perfume Rosé Goldéia da Bulgari Esse sabonete aqui Também está maravilhoso Esse aqui você encontra Com a leite Amei demais esses dois Com certeza viraram Favoritos aqui De abrir Próximo produtinho Que eu amei Foi esse pó aqui Da Karen Bachini É o tomzinho rosa dela Eu estou usando direto Isso aqui gente Isso aqui Sela de uma forma Tão linda Tão linda Que vocês não tem noção Eu não acho Que esse pó Vai dar certo Para peles mais escuras Para peles negras Não acho que vai dar Porque ele fica assim Meio esbranquiçadinho No meu rosto E eu sou branca gente Então assim Eu não acho Que é um pó Versátil E translúcido Como a Karen falou Eu acho que ele fica Um pouco limitado Para peles mais claras Mas eu nunca testei Em peles negras Eu estou falando Apenas a minha percepção E a minha opinião Como alguém que usou E sentiu que ficou Um pouco branquinho Sabe Mas pode ser que também Dê certo em pele negra Mas eu teria um certo cuidado Para você Minha amadinha Que tem a pele mais escura Eu acho que vale a pena Você experimentar Antes de investir Eu amei esse pó Eu achei que selou Muito bem a minha pele Ele fica um leve tonzinho Um leve tonzinho rosado Mas nada absurdo Eu amei demais Eu achei que selou muito bem Eu queria muito Que a Karen fizesse Outros tons também Mas no geral Gostei muito desse pó Próximo produtinho aqui Gente Foi as paletas Da Bruna Tavares O mês de abril É o mês do meu aniversário E eu me permiti Comprar makes novas Que eu estava querendo E eu comprei Algumas palhetinhas Da Bruna Tavares Eu comprei Quatro palhetinhas Mas dessas quatro Eu comprei Essas três Foram as minhas favoritas A primeira delas É essa BT Marble Que tem tons Assim mais neutros Eu amei essa paleta Principalmente Esses tons brilhosos Todos são muito lindos E versáteis Mas esses tons brilhosos Sério É a coisa mais linda do mundo Vou botar aqui Para mostrar para vocês É a coisa mais linda do mundo Olha isso Gente Olha esse brilho Eu sou péssima Para fazer Suat para vocês Mas olha isso Gente É uma sombra tão linda E você espalha E parece Fica aquela coisa Sério Parece que não perde o brilho nunca É muito linda mesmo Essa sombra Eu amei E assim Todas as outras Têm essa qualidade É como se fosse um brilho Assim Meio Folha de ouro Sabe Ai gente É tudo 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 Eu amei essa paleta Ó Tentei tirar Aqui na minha perna Ainda ficou um brilho Enfim Gente Eu amei muito Essa paleta Outra paletinha Também que eu amei É essa daqui De rosto São duas Da coleção da Mimi Eu comprei essa Terracota E comprei a Rosé Mas eu gostei mais Da Terracota Eu gosto mais Desses tons quentes Na minha pele Essa aqui também Tá linda Tem esses dois tons Mate Esse aqui tem um leve Brilho dourado E esse aqui Iluminador dourado Também Eu amei essa paletinha Mais do que a Rosé Embora hoje Eu estou usando a Rosé Mas a minha favorita Mesmo Foi essa daqui A Terracota Olha a Rosé Que eu estou usando hoje É essa aqui Mas eu acho Que a Terracota Combina mais Com o meu tom de pele Eu amei Essa daqui Surpreendido Só acho que ela é Bem pigmentada Então assim Também tem que dosar Na mão aí Para não ficar demais A próxima também Que eu amei Foi essa daqui Da Mini também Sendo que essa daqui É de sombras Olha isso gente Essa sombra aqui É perfeita É um furta cor Lindo Inclusive Eu tenho um vídeo recente Que eu postei no canal Da minha maquiagem Da vida Assim Do dia a dia Para gravar vídeos Eu vou deixar o link Desse vídeo No box de informações E eu usei Essa paleta Mostrei mais detalhes Para vocês Linda demais Eu amei Essa paleta E o mais legal É porque A paleta de rosto Tem a imagem Diferente da paleta De sombra A Mini aqui Está diferente Amei gente Sério Bruna Tavares É tudo Eu quero muito Comprar mais Produtinhos da Bruna Porque todos Que eu comprei Eu amei Gente Tive que ligar o ar Conducionado Que é o calor Está demais Mas enfim Próximo item aqui Gente Que eu amei Também usar Nesse mês de abril Foi esse produtinho Essencial exclusivo Que é esse creme Hidratante Iluminador corporal Tem resenha Já no canal Gente Cheiro incrível Fica um brilho Na pele maravilhoso Sabe Ai eu amei Esse produtinho aqui Super indico Vou deixar a resenha Que eu fiz dele Completinho aqui No box de informações Amei demais Usar Esse produtinho aqui Hidratante No mês de abril Próximo hidratante Que eu amei usar No mês de abril também Foi esse hidratante Kismi Delicious Da Eudora Último lançamento A Eudora Um hidratante maravilhoso Super levinho Não pesa Não espuma Cheiro incrível Claro que ele não vai Substituir o uso Do perfume Mas no geral Um hidratante Que eu amei Próximo item aqui Gente Que eu amei usar Na verdade É um perfume Que eu amo Há muito tempo Mas eu usei recentemente E assim Me surpreendi muito Eu quero usar sempre Que é o Ilia Flor De laranjeira Da Natura Esse perfume Ele não fica sempre disponível Mas é um perfume Maravilhoso Ele tem um cheirinho floral E também tem um cheiro Que me lembra Uva Verde Ai gente Eu amo esse perfume Super indico Para vocês também Ele é muito potente Muito forte E eu sou completamente Apaixonada por ele Apaixonada E por último E por último também Mas não menos importante O One Touch Warm Da We Pink Um perfume com cheiro Abaunilhado De caramela Açucarado Gustativo Que dá água na boca Eu amei esse perfume Da We Pink Já quero os meus backups No plural Porque assim Eu amei muito Esse perfume Eu super indico Para vocês Para você que gosta De perfumes cremosos Você precisa conhecer O One Touch Warm Da We Pink Fixa muito na pele Projeta muito Eu estou completamente Apaixonada por ele Eu quero hidratante corporal Quero body splash Quero óleo Quero tudo Que We Pink Tem para me oferecer Com cheirinho desse One Touch Warm Porque ele é perfeito Tá bom? Super indico para vocês Então meus amores Esses foram os meus favoritos Do mês de abril Produtinhos aleatórios E é que é legal Para vocês saberem Um pouquinho mais De outras coisas Que eu uso Que eu gosto Que eu recomendo Não só perfumes Enfim Espero muito Que vocês tenham gostado Comenta aí Se você ficou interessada Por algum produto Quais foram os seus Produtos favoritos Do mês de abril Eu quero muito saber Tá bom? Super beijo Carinhoso Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau